Pintinho de narná, ligeiro como uma barra É o mano copo, daquele jeito Dentro da favela, eu tô na gestão De cozinha de prata, suei de ladrão Do jeito que elas gostam, eu tô escamando Vai sentar pra bandido, que eu vou te machucando Rajada da catrovão, deixa o bandido arrepiado Joga a chata pra ladrão, que o DJ tá respirando Essa profissão maneira, de eu esquio e você O DJ cheio de vídeo, eu tô vendo o cara que viu Todo final de semana, elas tá na hidromassagem Você me pega, moscana, é pau na gata, é sem passagem Você me pega, moscana, é pau na gata, é sem passagem Pau na gata, pau na gata, pau na gata, é sem passagem Essa linda preta, a gata preta tá maravilhosa Quer ir pro fluxo, pra sentar na minha piroca Tá louca de bala, tá louca de gato Aba, joga, tá joga, vai, caramba A rapa, joga, joga, joga A rapa, a rapa, joga, joga, joga Vem, vem, a rapa, a rapa, joga, joga, joga A rapa, a rapa, joga Ela joga, ela joga, ela joga Ai, joga, ela joga, ela joga Ai, joga, ela joga, ela joga Porra no Desmilski, sabe nem brincar Uma bala atrás da outra Tchau que vem Dentro da favela, eu tô na gestão De cozinha de prata, suei de ladrão Do jeito que elas gostam Eu tô escamando Vai sentar pra bandido que eu vou te machucando A rajada da catrovão deixa o bandido arrepiado Joga a chota pra ladrão que o DJ tá respirando Essa profissão maneira, de eu esquio em possível O DJ cheio de vídeo, eu tô pedindo pra resmissão Todo final de semana eu gostando ainda o massagem E se me pegar moscana é pau na gata sem massagem E se me pegar moscana é pau na gata sem massagem Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem Essa linda preta, a gata preta tá maravilhosa Quer ir pro fluxo, tá sentada, velho, a piroca Tá louca de bala, tá louca de gato Aba joga, vai caralho Arrapa, arrapa joga, joga, joga Oi! Arrapa, arrapa joga, joga, joga Vem vem com a arrapa, arrapa joga, joga, joga Arrapa, arrapa joga Ela joga, ela joga, ela joga Ai! Joga, ela joga, ela joga Ai! Joga, ela joga, ela joga Porra, no desmios que sabe nem brincar Uma bala cai da outra Tão que vem Tchau!